MÚSICA 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 Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando desde o Brasil, último dia da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal vamos para Irã e Argentina na sequência temos aí jogo válido pelo grupo F e as duas seleções já garantidas na próxima fase lutam pela primeira colocação do grupo para definir os adversários das oitavas de final jogo na cidade de Vilnius enquanto ao mesmo tempo serve a Estados Unidos fazem o outro jogo na cidade de Klaipeda o outro jogo nesse grupo serve os Estados Unidos lutando aí pela terceira vaga pela terceira colocação do grupo que pode dar uma vaga na próxima fase dependendo dos resultados do saldo de gols principalmente comparando com os outros grupos a Argentina atual campeã mundial e o Irã que eliminou o Brasil da Copa do Mundo de Futsal em 2016 lá na Colômbia as duas seleções com duas vitórias em duas rodadas a Argentina joga pelo empate para ser a primeira do grupo por ter melhor saldo de gols o Irã precisa da vitória para ultrapassar o time sul-americano você vê aí a cerimônia de apresentação oficial torcedores nas arquibancadas teremos aí primeiro a entrada da arbitragem que vai comandar essa partida o árbitro principal é o espanhol Alejandro Martínez o segundo árbitro também é da Espanha Juan Cordeiro o terceiro árbitro é o Diego Molina da Costa Rica e no cronômetro o Rony Castro também da Costa Rica uma arbitragem toda que habla espanhol Itaí primeiro entrando em campo a seleção do Irã de uniforme toda branca todo branco puxado pelo capitão Ali Hassan Treff Número 7 Está aí todos os atletas entrando por ordem numérica bastante iranianos na arquibancada aí né você está vendo aí o Sang Sefidi Número 6 outro que vai ser titular nessa seleção Hassan Z capitão Número 7 também é titular daqui a pouquinho a gente vai confirmar os 5 iniciais das duas equipes as escalações depois da execução dos hinos nacionais e o head coach do time Zaid Nezamar Shahi e agora o time de Argentina está aí depois de todos os atletas do Irã por um entrarem em quadra temos agora a seleção da Argentina poderosa Argentina campeã mundial conquistou pela primeira vez essa título lá na Colômbia há 5 anos puxado aí pelo capitão Cusolino Leandro Cusolino número 7 Argentina hoje jogando com uniforme reserva todo aí azul escuro olha um cinza aí é um óbvio diferente está aí o Hatch número 5 todos os craques argentinos entrando em quadra 1 a 1 e também torcedores argentinos aí nas arquibancadas na Lituânia o goleiro Farak que hoje vai ser titular com a camisa número 12 substitui o Sarmiento última rodada muitos treinadores acabam poupando jogadores pensando já na próxima fase quando o time está classificado também para dar oportunidade dar ritmo de jogo a outros atletas é o caso do goleiro Farak que já até entrou no decorrer das outras partidas mas agora ganham a chance desde o início está aí antes da confirmação dos times vamos para a execução dos hinos nacionais primeiro o hino nacional da República Islâmica do Irã 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 o Hino do Irã do Irã do Irã da Argentina Próximo dia 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 Próximo dia